Muleque, se liga Lá na favela estão de olho em você As meninas, os caras Te admiram sem você perceber Que carro, dinheiro E essa fama andando um pegado Parece que é tudo Mas não é nada, só atrai traidor Muleque, aprende A vida louca é um fogo cruzado Desperta, aprende O inimigo pode estar do seu lado Te olho, me vejo Porque também já me perdi por aí Tá firme agora Mas qualquer hora a casa pode cair Tua mãezinha tá chorando, orando por você Ela não dorme preocupada onde você está Vai, moleque, é tempo de se arrepender Vai, moleque, é tempo de recomeçar A oração de uma mãe faz a terra tremer É esse amor que ela sente que vai te livrar Vai, moleque, é tempo de se arrepender Vai, moleque, é tempo de recomeçar Moleque, se liga Na alfabetização de olho em você As meninas, os caras Te admiram sem você perceber Que carro, dinheiro E essa fama andando um pegado Parece que é tudo Mas não é nada, só atrai traidor Muleque, aprende A vida louca é um fogo cruzado Desperta, aprende O inimigo pode estar do seu lado Te olho, me vejo Porque também já me perdi por aí Tá firme agora Mas qualquer hora a casa pode cair Tua mãezinha tá chorando, orando por você Ela não dorme preocupada onde você está Vai, moleque, é tempo de se arrepender Vai, moleque, é tempo de recomeçar A oração de uma mãe faz a terra tremer Esse amor que ela sente que vai te livrar Vai, moleque, é tempo de se arrepender Vai, moleque, é tempo de recomeçar Tua mãezinha tá chorando, orando por você Ela não dorme preocupada onde você está Vai, moleque, é tempo de se arrepender Vai, moleque, é tempo de recomeçar A oração de uma mãe faz a terra tremer É esse amor que ela sente que vai te livrar Vai, moleque, é tempo de se arrepender Vai, moleque, é tempo de recomeçar Moleque Moleque Tchau, tchau Tchau, tchau.